DJ FPX, o Mestre dos Mães Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca E agora o grande campeão vai dar uma coro Fica sentando em cima da piroca Fica sentando em cima da piroca Fica sentando em cima da piroca Nova Genev, Nova Genev, Nova Genev, Nova Genev Fica sentando em cima da piroca Fica sentando em cima da piroca Fica sentando em cima da piroca Fica sentando em cima da piroca